No dia 22 de maio, Rômulo Estrela participou do Papo de Segunda no GNT, um programa dedicado a debates entre homens sobre diversos assuntos da atualidade. Sua participação demonstrou o compromisso do ator em promover diálogos importantes e contribuir com sua experiência para enriquecer o debate e ampliar a diversidade de opiniões. Durante a discussão sobre machismo, Rômulo destaca que até mesmo uma cena de afeto entre dois atores se torna desafiadora. Isso ocorre devido à pressão social, que ensina os homens a não demonstrarem afeto em público. Eu diria que dentro da sociedade machista que a gente vive, é mais difícil você conseguir fazer uma cena de afeto entre dois homens, do que uma cena de luta. Por mais que a gente se entregue para a cena, às vezes você não recebe do outro. Existem travas que te colocam no lugar de receio. O ator ainda relata que é muito comum ouvir piadas machistas dentro do próprio set de filmagens. Às vezes você escuta um comentário, uma piada, porque é uma coisa comum de acontecer. Então você precisa transpor todas essas barreiras. Apesar dos estereótipos, o ator destaca que nunca sentirá medo de demonstrar carinho por outro homem no set de filmagens, pois ele vibra na frequência do amor. Eu sou um cara que costumo dizer, que no meu set o amor prevalece. Todo mundo se abraça. Todo mundo se beija. Eu sou esse cara, do abraço e do beijo. Eu sou esse cara que acredito muito no amor e no afeto. Na fluidez do afeto. Eu dou porque gosto de receber. Gostou do vídeo? Então deixe um like e compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite também para conferir na tela, essas entrevistas exclusivas, com os artistas que integraram o elenco de Travessia. Nos vemos no próximo conteúdo.